Aô, e aí meu camarada, tranquilo? Ô, cê me remoi, tá ligado? Clica nesse botãozinho aí, clica aí, vai. Conheça o Kidrop, o melhor site de aberturas de caixa. Com ele você pode criar batalhas maneiras de conseguir tirar aquela skin daquele inimigo seu e além disso tudo você pode dar upbridge nas suas skins e conseguir aquela skin tão desejada que você queria. E também abra 7 caixas grátis todo dia. Use o meu código TARU ou então clique no link na descrição para ganhar 2 reais e 10% de bônus no seu depósito. Bora. Pega isso já, esquece o seu bloco. Graças, vai dar. Tô falando, filha. Então tá uma porrada. Tem B, tem B, fi. Olha lá, 4B. Olha, tá lagado aí, viu? É, eu já te meti, por que eu tô usando a B, véi? Ah, mutei, véi. Acostuma, tá? Isso aí é M&M. O melhor tóxico pra c*** aqui, filha. É o pé na longa, esse cara aí? Não, você não acha que eu tomei. Ah, bala. Sica. Ah, eu vou clipar isso. Metrograde, filha. Salma. Ô, go. GB e LC. Que solid. Eles vão tomar uma porrada pros DMM, mano. Cê vai ver. Oi? Gostou da minha tag? Beleza, né? Mãe do L aí, velho. Bem biado. Bata, LC. Bata, Bata. Ah, tomou o HS, tomou o H. Foram, gente. Ah, não é tipo assim, mano. Get Diga no Mor. Vou meter no título assim, mano. Chamei dois pro aplay. Eles foram xingados por ouro. Os c****s tão sendo xingados pelo menor, filho. Chamou atenção. Tá certo ele, né? Vamos matar. Vamos matar. Vamos matar. Ah, isso aqui vai ser muito bom! Eu mutei ele. Ó é mano, não muta não, conteúdo, conteúdo. Ele é muito chato. Batei palácio, batei palácio. Ele é avançado. A miada, a miada. O SICK é muito bom, o SICK é muito bom. 29 L aí. Tô estupendo em tudo. Bora pra ver só ele. Não, sim. Ah, isso aqui vai ser maravilhoso. Tô tentando carregar a gente aí. Eu consigo de vida já. É impossível matar. Vai ser muito bom, mano. Maravilhoso. Que meio, filho. Carroça, carroça, carroça. Tem dois dentro dela já aqui, velho. Tô fazendo a bomba na ave. Não vai dar a cara não, viada. Você já plantou, viada? Tchau, viada. Pedeira. Eu foguei. Fase cê tem costas, velho. Ah, não, não, não. Cara, me dá a ver, viada. Mano, cadê um menor, viada. Falti aí, cara. Boa, boa. Taropa em base, tá aí depois. Tomou o larca do MMA e MC. Tá jogando com o pessoal, tá jogando com o ADC e o GB, cara. Os dois são profissionais. Eu sou foco aqui, mano. Tá bom demais. Que maravilhoso. Caberna de nível. Que maravilha. O GB tomou uma bala também. Mano, esse cara é chute. Vai ser muito bom, mano. Salve taru Yen Tsuna, seu safado. Quero outra? Quero outra. Olha lá, o moleque consegue matar, olha. Mano, o cara é chute, vei. Olha, o cara é bom. Tá tá no ar. Tô sem bait pra falar no jogo. Quando tiver live, avisei, cara. Pelo ganho, rapaziada. Pelo ganho, rapaziada. O cara sumiu, vei. É que sumiu mesmo. Live, live. O Azul é muito bom, mano. O Azul não joga muito, cara. Nem, nem, nem. Alpa é minha. O louco. Nem veio Alpa é minha. Dá pra Alpa pro Verde ali, mano. Dá pra Alpa pro Verde, o cara é bom. O Azul será pra Prêmio? Pois então, sendo carregado e não dropa arma. Oh? Chamou você de carregado, viado. Chamou o GB de carregado, filho. Tá sendo carregado e não dropa arma. Vale ser, vei. Carroça. Ah tá. Rola. Cai minha mão. Caramba, tô com um flick. Em dia não, tá? Ligando no DM, tô pinando. Aonde? Sei lá, vei. Ah, agora. Ah, tem boss call, mano. Como assim? Ah, o cara tá no boss call. É janela, janela, janela. Ai, ai. Pega a Alpa aí na janela, hein, mano. Ah, mas o moleque meu, tô da onde? Já tá no link aí, DM. Ó, é, mano? O cara roubou minha Alp, filho. F*** aqui. Pô, menor passou o rato na Alp, filho. O cara foi o gar... Deixa eu morrer, cara. Deixa eu apostar... Mano, aí deixa eu ir. Tá o melhor, filho, brasa. Não dá. Ai, minha mão... Tá toda agarrada, velho. Isso, gente. Não dá. Meu marido arda, filho. Ai, a f***. Mano, ele deu... Ele matou eu e você muito rápido, Diego, velho. Lc, faz um bootcap na MM, cara, que vocês vão ganhar tudo no mundo. Eu preciso mesmo, é. Tem que tirar esse mute, velho. Tá porrada. Ó, cagou. Caguei pra c******, filho. Nu! Caguei pra c******, filho. Olha o Gustão, filho. Esse conteúdo vai ser mais engraçado, cara. Porque, na moral, tá muito da hora. Ah, muito bom, mano. Muito bom, sério mesmo. Ele já falou que o Snippa vai e-mail, velho. Cadê os caras? Rapaziada. Ó, pra quem não sabe, o Snippa vai e-mail, velho. JB e LCM são pro players, jogam pela G-Solid, o famoso Fuscal May 500, os moleque acabaram de chegar da Rússia, jogaram o campeonato mais importante, a p*** toda, e eles tão passando sufoco no MM. E carrega, Lôzinho. E maravilha! Tô tentando. Que delícia! Tá falando? Tá falando? Tá louco, já. O cara meteu o seu frag na sua cara, filho. O cara meteu o frag na cara do... de um pro player. Pra falar viado não, cara. Por que não? Parece que meu pet tá agarrando, velho. É B, é B. É B. Aí o B já, velho. Tá plantando. LC, manda uma skin pra mim. É que eu não vou comer isso aqui. Não vale, cê. Tá maluco? Como que vai, cara? Smocou o mercado já, velho. Ah, eu tô pirando tudo! Aí, ó. Ele cê tá com a mira. Ele cê tá com a mira. Ele cê, mano. Ele cê, mano. Ele já aguarda assim, solid. Filho, olha. Tá lá. Que maravilha! É tudo pra esquerda daí. Pux. Apagar, banho. Matei. Paguei. Janela! Tomou pé, janela. Tomou pé, janela. Um de vida. Isso é maravilhoso! Isso é maravilhoso! Isso é maravilhoso! Esse gostão é o melhor não aqui, velho. Mano, muito obrigado pelo conteúdo. Não pode, cara. Nada é meio. Mano, é melhor essa p***. Tem um rato? É, é, é. Tem um rato pesado. Ai, tem um base! Ué, eu escutei rato! Tá no meio, tá no meio. Pega o pé aqui, pega o pé aqui. Pega o pé aqui, pega o pé aqui. Caralho! Caralho! Maravilha! Os caras é melhor que o Jayme, viado. Ata tu! Ata! Sacou de vida, velho! L, 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 L! Pusa! Pusa aí, rei! Pô, eu não tô com a mira não, p***. Eu espero que eu consiga matar esse cara dessa vez, mano. Tem, tem Tetris. Taino Coelho. Eu não tô com a mira. Eu não tô com a mira não tem,馬. Você vai trabalhar no empty um tiro tendo MUHS. Estou com o psicos e 사람들이! Pega-o com uma mira e virichte 32. Dentro mando! Pegaограф! O Vichichino está tão a cara! OIndo Top do Cach Rivers,strutas e tiramos! O bolsinho que matou Calma, eu deu pra caralho Eu deu pra caralho Que isso gente, calma ai mano O cara voltou aqui, o cara voltou O cara roubou meu kill, velho 7 para 12, cê é louco, tô malzão Comia do proibidão, salve salve e burn Eu dormiria de burro Ele tá puto com vocês Eu morrendo Eu morrendo de lá Cabecinha, cabecinha Bora, bora, bora Toma gaste, toma gaste Não, não vai roubar não Não vejo um boneco Na verdade eu vejo né, só que eu pino Tá B, tá B Tem o Tarot aqui Ô Muzinho, cala com a gente Tá chegando malzão, sem zoeira Chama ele ai Tarot, vê se ele responde Quem responde? Ô Azul! O cara é chido É chido É chido Todo mundo tomou uma porrada Mano, a verdade é que é o seguinte cara Só jogo bem no prata Tomei duas HE já, viu gente Matou a cabecinha? Matei Ele Ele Tá dropando pelo vento, cara Puxa a caverna ai, eu vou pegar pra você E cara, me baitou mano Vamos morrer pro cico aqui Me baitou, legal Tá dropando Pra descer Tô pulando Out Out Cuspado filho Tô na duvida, tô pinando? Ou tô tomando? Ou os dois Acho que é os dois É o Cica Você não sai dai não Mano, o Cica é melhor que você cara É o Cica 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 Ah, o Cica tá parando a base Ela vai ficar lá no teto Foi sem querer mano, foi mal O cara quer finalizar o elixir É Vai trollar, cê vai trollar Cê vai trollar, cê vai trollar Cê vai trollar, cê vai trollar Cê vai trollar Então velho, que maravilha Qual foi moleque? O bicho pegou, velho Tá achando que tá jogando o cacete ali Cê vai trollar Isso mesmo Ah, que bom velho, que delicia Que maravilha Ah, ele vai ser Jogou muito Cê vai trollar então Cê vai trollar então Ô mozinho, isso aí não vai te chutar não velho Tá carregando nós aí né Ah, que que é isso mano? Juro que eu fiz isso Que maravilha, que maravilha Ai ai que maravilha mano Corre a porta Corre John Mano, ô rapaziada Quanto que vocês apostam no pix Que esse moleque vai xingar eu Porque eu tô em última sendo global Quanto vocês apostam? Tô mozinho, carrega nós Ele não vai perder mano Eu não morri foi da liga, foi do Helio, não foi? Ou da janela? Nossa, vai embora daqui velho Falou velho, nossa sorte aí do meio velho Um Helio, um Helio Ah mozinho, para de trollar cara Pega aqui velho então Coisa feia isso aí mano Isso aqui tá maravilhoso Toma do circo Coisa feia isso aí mano O AK1 e o Ouro 2 Estressando e tiltando com dois caras que é profissional Que maravilha Isso aqui vai dar um conteúdo maravilhoso Os caras aguardam aqui no MM Taro? Não, não Bota B, bota B, bota B, bota A, bota A Nossa Essa é muito bom mano Bota A, bota A, bota A Tem dois, tem dois Mercado e Mercado e Sombra Meu Deus, eu tô indo aqui né, correndo Mercado e Sombra L, L e Sombra Mercado e Sombra Isso aí é louco fila Pera ai Mano, gloca os dois, os dois tem medo Os dois tem medo, medo Meu Deus Tava meado Tava, deu mais de tudo O cara tava gritando menos 60 aí CCT Faz uma pra Deus, toma Toma sem dubuzinho aí Que maravilha, toma sem dubuzinho Dá um, dá um tirinho nele Fala que foi sem querer ver que a gente vai fazer Não, já to nem banja nem mesmo Três meses esqueceu Porra Caralho Que isso cara Mano, to começando a revir meu conceito de pinadena Eu também planto O Zinho ta carregando, ta nada mano Ele vai dar 100 em mim mano Eu quero que ele dá 100 em mim no final Eu quero que ele me xingue Eu to 10 barra 20 mano Eu quero que se f*** Eu quero que se f*** Eu quero entretenimento Ligação, a** Caralho Caralho Ele repica Ele é muito bom Liga a job Cuidado Caralho Caralho Vai tomar o corte do Boltz Bora mozinho, vamo querer mano Vamo querer mozinho Tô cego vei Janela Que maravilha É isso, o boneco do cara não morre não Caralho Cara, eu to pirando tudo Ah mano, eu não consigo ter foco mano Eu não consigo ter foco Cortada na maior Você viu mano? Hahahaha Não consigo pensar a atenção do jogo Meu mozinho ta pirando lá Aí ó, o GB carregando Os cara que ta na patente afundada no Youtube ai Vai me xingar pra c*** Tá ligado? Por causa do meu freio Mas eu quero aqui se f*** Tô aqui pelo entretenimento A rapaziada que não gosta de mim Vai me xingar aqui ó 10 barra 22 Vai f*** F*** Eu quero entretenimento F*** Isso aqui ta maravilhoso Eu vou, eu to gritando aqui Deve ta saindo minha voz no teste Olha esse aqui dos cara Ó, parece um pouco level 20 Cara, é muito bom né Vai, passa ele, passa ele, passa ele Que era o melhor Trava a mira pro cara aqui né mano Que o menor mata Acabou Acabou Parece que ta te juntando o cara viada A cara vai passar A lá, a lá A lá A lá Que isso, a lá Que isso, a lá Que isso, cara Que isso, cara Ta rolando ali gente Ah mozinho Não precisa brincar não velho Tá mozinho Fá de trollar cara Vai aparecer uma lá que perguntou se tu é F*** Que maravilha Nossa, o pior que eu to com frag ruim Deixa eu ver Tô com muito ruim aqui ó Deixa eu ver O perso Que dá Corre 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 ele tá vindo atrás de mim Ta vencer de mim Ah ó Ele ta me seguindo Vai, vai, vai Ele parou Ele parou Mata Mousinho! Vai, vai, vai. Ah... Ó é, mano, tô cai na base. Ah, Mousinho não quer jogar. Se quer tá barrando caralho aí esse caralho. Inibiu o barulho. Que? Cara, comeu viado? Inibiu o barulho? É, fala do sup do Mousinho, caralho. É um CP já. Foi assim, que inibiu o barulho mesmo. Um de vida, 70. É direit... Eu julguei que seria o personagem aviado. Você matou ele? Não. Kiko mozinho, kiko mozinho, kiko mozinho. Kiko mozinho. Vai, vai, vai. Não dá, não tem como. Não tem como. Por que, velho? Nossa, aperta. Ele tá em duo. Não tem como, não. Maravilhoso conteúdo. 50 de C. Vai, vai, vai. CT, CT, CT. A Sunoi vai te matar. Ah! Ele tá vovando. Que maravilhoso! Vem fudendo. Vem fudendo, cara. Vem fudendo. Ai, o conteúdo, gente. Olha, obrigado pelo conteúdo. Os caras vão me xingar, olha. Os caras vão me xingar por causa do meu freg. Open my eyes, let me wake up. Penthouse, shake up. Filling up, day cup. You ready, shit, raise up. I'm ready for confetti and party until it's gone. How long we get it right? I'm going to爭, take the foot. that need a wireless platform to do it for more than it.